Bom pessoal, a gente tá conseguindo logar né, só que a gente vai fazer uma coisa muito legal aqui porque eu já tô achando que tá ficando bem bagunçado isso aqui, então a gente vai refatorar essa telinha aqui, inclusive fazer o que a gente deveria ter feito antes né, então vamos lá, como a gente tá trabalhando aqui dentro das rotas aqui ó, da rota ALF, se eu não me engano a gente tá dentro da ALF né, então a gente vai criar um controle para esse cara, na verdade esse controle profile aqui não vai ser revido, deixa eu pensar aqui, tá, a gente vai criar um controle para esse cara aqui para poder receber isso, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai criar um controle aqui, eu vou dar um php artisan make controller e vou criar um controle chamado... deixa eu pensar aqui... ALF API... ALF API login controller, tá... Ah, mas calma aí, vou criar de novo aqui porque eu quero botar dentro de... eu quero botar dentro de ALF, então aqui nós temos um controle aqui agora dentro de ALF, esse cara aqui a gente pode excluir, tá... e nós temos a nossa API controle aqui ó, tá... que por sua vez, a gente deve chamar essa função aqui ó, tudo que a gente faz aqui, tá... a gente agora vai chamar dentro de um controle, né, passando a função, tá... então o controle vai ser o que a gente acabou de criar, né, o API, esse carinha aqui... tá... e a função a gente vai chamar de redirect... beleza... então vamos lá, vamos criar essa funçãozinha aqui... public function redirect... beleza... e a gente vai colar esse cara aqui ó... só que esse cara aqui ele tá dentro de um grupo, né, e a gente já tinha visto que... a gente pode trabalhar com grupos, né... então vamos lá, esse cara aqui também vai virar... vai virar praticamente a mesma coisa... só que esse cara aqui é o callback, né... só que esse cara aqui é um tipo de callback, que é o... que é o authorization code, lembra? a gente já vai ver isso também... vamos só refatorar aqui... ó... vamos chamar de callback... por enquanto, tá... vai ser esse cara aqui... e esse carinha aqui ó, eu posso até repetir ele aqui ó... esse carinha... esse carinha aqui eu posso até repetir ele também, tá... eu vou dar um name pra esse cara aqui por enquanto também de callback, tá... beleza, é isso... é... esse cara... esse cara que recebe um request, a gente já vai ver lá... só que esses caras, esses dois caras aqui, eles podem ser um grupo, por quê? porque eles estão... eles estão unidos ali ó, por um controle... então eles podem ser um grupo... tá... e a gente pode vir aqui e criar um grupo, e aí sim aqui, fazer uma... 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 um show de callback aqui... e jogar eles dois aqui dentro, tá... e aí aqui ó, a gente só precisa deixar o nome da ação... e aqui também o nome da ação... tá... que dá a mesma coisa, eu vou importar ele ali em cima... e deu a mesma coisa, tá vendo... praticamente... a gente deu uma limpada nesse... nesse arquivo aqui ó... e aqui a gente vai tirar esses caras que a gente vai ter que importar lá, né... então aqui dentro desse nosso cara aqui ó... a gente vai começar a importar aqui ó... eu vou importar o meu... o meu... o meu... o meu... o meu... o meu... as minhas funções... eu vou aqui, eu preciso... retornar... um... um... um request... tá... aqui eu vou importar o meu... o meu exception... beleza... aqui eu posso dar uma mensagem em português aqui, né... o valor... valor do estado incorreto beleza como é uma mensagem para o usuário vai ter acesso a mensagem é sempre vou botar numa linguagem aqui a gente pode criar também uma tradução né e simplesmente vim aqui e colocar essa tradução né na verdade a gente vai fazer isso tá a gente vai a gente vai vir aqui e vamos colocar nossa tradução aqui que vai ser pode ser até aquele carinha ali ó inválido inválido argumento inválido argumento eita na verdade vamos fazer uma coisa melhor que eu vou botar inválido state né inválido state tá aí nós lá nosso arquivo de tradução a gente pode e aí eu não é uma larga 11 aqui eu nem sei como que tá funcionando esse cara tá vendo porque eu não sei como é que tá funcionando esse cara aqui dá uma olhada aqui ó application aonde fica as tradições aqui no larga 11 aqui ó e já mudou já 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 esteve aqui e depois passou para fora um bom ver aqui na a na app aqui e vamos dar uma olhada no bootstrap aqui e se esse cara não existe né a gente mostra esse cara aqui mas aí basicamente seria a gente chamar a nossa tradução aqui né e eu não sei onde que o lar agora coloca essa tradução sinceramente galera vamos ver se tá em serviços aqui e não se chama pode é um forte candidato para tá também né mas a gente pode fazer uma coisa pode vir aqui em app aqui ó em local aqui o tc app locale É, mas dessa maneira ali a gente consegue já, vamos colocar na mão aqui até a gente descobrir aonde que está o arquivo de tradução ali pra gente poder acrescentar é o nosso type aqui em valid state, tá? Beleza, aqui a gente também precisa importar, esse cara aqui a gente precisa importar, esse cara aqui a gente precisa importar, e aí é o do nosso holder ali, esse cara aqui a gente precisa importar, beleza. Então praticamente a gente fez aqui, a gente deu uma limpada no nosso arquivo aqui, e a gente passou a nossa regra pra cá, mas ainda não tá legal. Essa daqui até é aceitável, tá? Mas essa daqui não tá legal. O que a gente pode fazer aqui ó, a gente pode criar um serviço, a gente pode vir aqui, que é uma uma pasta chamada services, tá? A gente pode criar um serviço, a gente pode vir aqui e criar uma classe pra poder tratar esse serviço, tá? Que é o callback, callback api login, tá? No final a gente coloca o service, que é esse carinha aqui. Aí o que que a gente vai fazer ó, nós vamos ter alguns tipos de callback, né? Então, eu vou chamar esse cara aqui de run, tá? Poderia ser handle, também, tá? Que ele vai, que ele vai executar o nosso, o nosso serviço de, de que vai fazer o, que vai fazer tudo que o callback tá fazendo ali, tá? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa também do request, tá vendo aqui ó, também do request, só que, a gente tem, pra, pra, pro request, a gente pode validar esse tipo de, de, de coisas que tão chegando aqui, lembra que eu falei que a gente não tá validando nada? Então, o que que a gente pode fazer aqui ó, vamos fechar esse cara aqui por enquanto, o que que a gente pode fazer aqui ó, a gente pode criar um request, e aí a gente pode dar um php artisan, um sale artisan, no meu caso, né? E eu vou dar um make request, esse request eu vou criar dentro de, de api login, e o nome desse request pode ser, callback, callback, como já tá dentro de api login, ele vai ficar só como callback mesmo, tá? Só que ele vai ser o callback request, né? Beleza, então vamos lá, vamos limpar aqui, e se a gente abrir esse cara agora, nós temos um, um callback request aqui ó, tá? Vamos abrir ele aqui, aqui, aqui vamos colocar já um, um true, né? Pra ele poder já, senão ele vai negar, ele vai dar não authorize, tá? E aqui ó, a gente pode começar e trocar esse cara aqui pro, pro nosso callback, né? Que a gente acabou de criar, o nosso callback request, tá? E aqui, a gente já bota o nosso data, vindo do nosso request e passando pelo nosso validated, validated, porque esse cara aqui que valida todos os campos que estão lá no nosso callback, quais campos que a gente precisa validar? O state, o que mais? Quais que a gente tá utilizando aqui? O state, o code, acho que só, né? State e code. O state, ele é uma, ele é uma string e o code, ele também é uma string, né? Então vamos lá, então vamos validar esses dois caras aqui ó, então, tanto a gente vai validar tanto o state, e ele também vai ser uma string, tá? E a gente também vai validar o, o code. Pronto, a gente vai validar os nossos dois caras, tá? Então, a partir de agora, esse cara aqui ó, já tá validado. Então, tudo que a gente chamar aqui, a gente, a gente pode chamar com certeza que ele vai chegar aqui, entendeu? Então, a gente pode chamar aqui o nosso data state, e é o nosso code lá embaixo, ó, o nosso data code. Cadê, cadê, cadê? Isso aqui é o nosso code aqui ó, o nosso data code. Beleza? Isso é uma das coisas. E aqui ó, você tá vendo que ele tá verificando se o state tá vazio? Ó, o estado, tá vendo? Request state, state, request state. É o mesmo cara que tá vindo, né? O request state, o state é o mesmo cara que tá vindo. Então, assim, esse cara aqui não faz sentido, mas a gente tá validando. Por quê? Porque ele tá verificando, primeiro, se esse cara tá vazio aqui, ele tá verificando a quantidade de caracteres que tem esse cara. Se esse cara for maior que zero, aí ele vai passar, certo? Se ele for igual a zero, não vai passar, né? Ou se for menor. Ele vai passar pra cá, ele verifica se state é igual state do request, que é a mesma coisa, é o mesmo state, entendeu? Antes não era, ele tava criando, sendo criado em sessão, ele não tá mais sendo criado em sessão, eu botei ele pra poder criar direto aqui. Quer dizer, eu botei ele pra poder verificar direto aqui do request, tá? Mas ele tava sendo criado em sessão. Então, esse cara aqui não vai precisar mais, por quê? Porque a gente tem o nosso state lá, tá? E, na verdade, ó, esse cara, ele tava aqui pra poder verificar só isso. Ó, o nosso state só tá sendo usado aqui, tá vendo? Beleza. Então, vamos passar aqui. Esse cara aqui é a nossa base URL lá que foi criado lá no Envy, né? Da nossa API de autenticação. Então, esse cara aqui de boa, ok. Só que lembra que a gente fez um serviço agora pra esse cara? Que é o nosso callback login, callback API login service? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai copiar todo esse cara aqui. Todo esse cara aqui, até aqui, tá? Vamos lá no nosso serviço, a gente vai jogar ele aqui, tá? Ele tá tudo certinho aqui, tá? Importou tudo certinho, beleza. E, dentro do nosso serviço, que é o... que é o callback API ali, ó, e dentro do nosso serviço, que a gente vai chamar ele aqui agora, a gente precisa passar o... A gente precisa, primeiro, distanciar ele, né? Que é o nosso service. Meu Deus, aqui é o nosso service. A gente precisa dar um new nele. Beleza, chamar ele, né? Porque nós temos a nossa função lá, run. E, dentro dessa função run, a gente chama o... a gente pode jogar o nosso data ali, entendeu? É bom também jogar o request, se a gente precisar de validar alguma coisa, tá? E aí, o que acontece aqui, ó... Esse cara aqui, ó... Ele vai ser o retorno, pra poder saber se toda aquela minha função de login deu certo. Então, eu vou chamar ele de return, que é basicamente esse cara aqui, ó... Que também vai pra nossa função aqui, ó... No finalzinho, ó... Tá? E aí, ó... Eu só vou verificar o seguinte... Esse cara aqui deu certo? Na verdade, eu posso fazer até direto aqui, ó... Esse cara aqui deu certo? Tá? Esse cara deu certo? E aí, a gente ainda vai implementar a nossa... a nossa CL, mas só que a nossa CL, agora... Vai ser implementada lá no nosso serviço, tá? Aqui, ó... Já tá até ali. Beleza. Então, se esse cara deu certo, ok. Se não, a gente pode retornar... É... Um return... Back... E aí... Eu ainda não criei, tá? Mas eu vou criar... O... O... As nossas... A captura... As nossas capturas de erro... Lá no nosso front-end, tá? Nossas sessions de erro. Então, aqui eu posso dar um... Eu posso retornar um erro... E dizer que... Erro... All... Erro... Validar... Autorização... Tá? E... Ou... Pra poder ficar melhor... Ou... Pra poder ficar melhor ainda... Poderia... Vim aqui, ó... E botar isso aqui dentro do trycatch... Tá? E... Também validar aqui, ó... Um exception... E também validar aqui... O meu... O meu callback aqui, ó... Pegando o meu exception... E aí o meu erro aqui, ó... Tá? Beleza... Eu venho aqui e dou uma... Uma atualizada nisso aqui... Show! Por enquanto... É isso aqui, tá? E aqui dentro do meu run... Ó... Eu vou... Eu vou tanto... É... 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 Pedir pra poder vir... Um... Um request do tipo... Callback request... E um data... Na verdade... Meu data... Eu não tô... Eu não tô sendo... Eu não tô nem usando ele aqui, tá? Eu poderia simplesmente... Só... Só chamar o request lá... Tá? E aí... Aqui dentro, ó... Simplesmente vem aqui no meu run... E... Eu quero que seja um tipo... Request callback... E aqui o meu data... Eu criei ele aqui... Tá? E aí... Aqui dentro do meu controle... Ele tá direitinho... Tá certinho... Entendeu? E o meu callback também, ó... Ele tem um type, tá? Que eu vou validar aqui, ó... Que é o meu grant... Lembra que eu falei que tem o tipo do... O... 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 O type grant... Lembra? Esse type... Esse type grant... E... Esse type grant... Além dele ser uma string... Eu posso também criar um enum pra ele... O Laravel11 agora... É... 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 Tem agora... Eu posso criar um enum... Por aqui agora... Então eu posso dizer o seguinte... Que a minha API... A minha API of login... Agora tem um enum... Que vai ser o... É... Que vai ser o... 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 O meu tipo de... O meu tipo de grant... Na verdade eu não preciso nem chamar esses caras aqui todos não... Vamos só botar aqui, ó... Type grant... Tá? Que vai ser o meu tipo de grant... O meu enum... Tá? E aí... Se eu vim aqui... Provavelmente vai estar o meu type grant enum... Que eu acabei de criar ali... Ó... Ele criou o meu enum... O meu enum... Ele vai retornar... Tipos inteiros... Então... Eu vou colocar aqui pra poder retornar inteiros... Ele vai retornar tipos inteiros... Tá? E aí... Eu vou botar os meus cases aqui, ó... O meu... O meu... O meu... O meu caso 1... É o... 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 Prince... Authorization... Authorization... Codes... Né? Que vai retornar 1 aqui... E aí... Também eu tenho o... Eu vou ter os outros tipos de grants também... o que é o o o grande passou de grande autorização code tem um implícito tokens que eu falei que vocês aquele peixe toques e tem o cliente credencial esses três tipos aqui ó o passeou tem esses três tipos de grande ele que eu falei pra vocês tá é o autorização code não atualizar aqui e filtrar de novo com que beleza ó ele vai ter um autorização code ele tem um passou de grande que é aquele início que eu falei pra vocês na verdade esse cara que o implícito mas ele trabalha eu passei hoje na verdade são quatro né tempo estou quem também eu passei hoje impristo que é aquele que a gente pode logar só pela própria pelo próprio formulário do cliente a gente pode logar a gente faz uma a gente faz uma requisição ali fica meio que transparente entendeu isso a gente nem sabe que foi lá no servidor e bateu lá entendeu o servidor vai vai machucarar isso aí a gente vai que vai tá fazendo a requisição lá vai tá fazendo tudo certinho lá só que vai ser que meio que transparente entendeu é porque que o login do do google as pessoas gostam de de fazer o off 2 ele fazer é redirecionando para uma tela de login do google é porque o cara se sente mais seguro de logar na conta google dele ia colocar senha o usuário e senha dele da conta google numa tela da google entendeu se você pediu o usuário e senha do do usuário lá dentro do seu sistema pediu usuário e senha da google ele ele vai ficar meio que né na dúvida de colocar mas aí você joga ele para uma tela do google e cara agora a identidade visual é do google então eu posso colocar entendeu mas também pode fazer de forma transparente tá então o que a gente vai fazer a gente tem um autorização com a gente tem uma parede hoje o o o o o o parcerya world griffon que o passador de tokens eo impresso de tokens e eles que ainda tem esses carinha que também ele poderia ter especificado mas não tipo types types griffon tinha aí o também rá ele fala a cada um que que o que vai ter que fazer para poder criar, tá vendo? Isso aqui não ficou bem claro, não. Mas beleza, nós temos o outro Exif Code, vamos colocar o Password Token e o Implicit Token, né? Então aqui o Password Token. Nós temos o Autorization Code, o Password, né? E o... Cara... Vamos lá. Autorization Code, Password... Poderia ser os outros aqui, mas eu sei que existe um cliente Credential, entendeu? Então vamos criar esses três, é melhor. Pelo menos é o que eu... É o que eu acho que existe lá, entendeu? E aí, beleza, ó. Ah, e uma outra coisa aqui, ó. Vamos mudar isso aqui para a String. E aqui, ó, vai retornar justamente... Justamente o que eu quero que retorne lá. Na verdade, pode ser inteiro sim, tá? E aqui, ó, eu posso retornar certinho como que se escreve, tá? Então vamos lá, vamos fazer o negócio mais... Mais certinho possível aqui, ó. Então vamos lá. Lá dentro do meu controle, ó. Agora dentro do meu callback aqui, né? Eu tenho o meu Type aqui, ó. Então, esse primeiro Type aqui, ó. Eu posso vir aqui no meu Enum e já colocar ele aqui. É o meu Type 1, tá? O meu Type 2, ele vai ser o Password, tá? O Password. E o Type 3... Ele vai ser o meu Cliente Credentials, tá? Que é aquele cara ali, ó. É o Cliente Credentials, tá vendo? Cliente Credentials. Cliente Credentials, tá? Vamos lá. É o nosso Cliente Credentials, tá? É o nosso Cliente Credentials. Cliente Credentials. Beleza. Então nós temos nossos três tipos aqui, tá? Bom, agora eu tenho os meus Types ali. Por que que eu criei um Enum, tá? Que eu tenho os meus três tipos aqui que eu vou usar. Eu criei aquele Enum ali, porque agora aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. E fazer o seguinte. E aí, esse cara aqui, ele vai agora retornar um Int, tá? Na minha requisição. Na minha requisição ali. Na verdade, a minha requisição vai retornar um String mesmo, né? Eu tô viajando. O nosso... O nosso... Deixa eu abrir de novo o nosso Enum. O Type... Deixa eu abrir esse cara aqui, de novo. Esse cara aqui, ele tem que retornar um String mesmo, porque... Ele vem... Ele vem como String. Então esse cara aqui tem que passar pra cá. E aqui a gente pode botar o Type... O Type 1... Meu meu Deus. E aqui são String. Aqui pode ser o Type 1, Type 2 e Type 3. Porque ele vem na requisição como... Como String. Então vamos garantir que ele vai vindo a gente certinho aqui, tá? E aí, como é que a gente faz aqui, ó. Dentro do nosso... Dentro do nosso... Nosso request aqui, ó. A gente pode garantir que ele vai vir... Esses Enums. A gente vai... A gente vai utilizar o Rule. O Rule, ele tem um... Ele tem um... Um tipo Enum aqui, ó. Você só tem que passar o Enum. Que... Que você quer que... Que garanta, né? Pra ele poder vir. A gente pode passar aqui o Type... Um Type Grant, né? A gente passa a classe. E beleza. Ele já tá aí. Ele já vai validar que o nosso Type Grant... É aquele cara, entendeu? Então a gente já tá validando também o nosso Type Grant aqui, ó. Esse nosso Type Grant aqui, tá vendo? A gente já tá validando também esse cara. Na nossa requisição... A gente não tá passando o... O nosso Type Grant aqui, ó. Entendeu? Mas a gente vai ter que passar... O Grant... Na verdade é Grant Type, né? Vou mudar ali. Mas a gente vai ter que passar na nossa requisição também, tá? Então aqui, ó. Vou mudar esse cara aqui. A Grant Type. Beleza. Vou mudar esse cara aqui também, porque... Senão vai ficar... Ahn... Vai ficar um negócio bem certinho, né? Senão vai ficar bem embolado ali. Ahn... O nosso... Ele não criou dentro da pasta e não usa. Vamos fazer isso também? Senão vai ficar depois bagunçadaço. Beleza. E aqui, ó. A gente pode mudar o nome... Pra... Grant Type. Aí aqui, automaticamente, a gente também muda pra Grant Type. Beleza. A gente pode fechar esse cara aqui. E aqui, ó. A gente pode só vir aqui e importar ele. Beleza. E esse cara aqui, ele vai ter que passar a vir... É... A gente vai ter que passar a mandar esse cara aqui, ó. Via... Via... Controle aqui. Eu via aqui. Esse cara aqui. Tá? Então quando a gente fizer um Redirect, a gente também vai receber aqui um parâmetro no nosso Redirect, que é o parâmetro pra poder dizer que tipo de... De Grant Type, tá? Então a gente vem aqui, Grant Type, tá? E esse Grant Type aqui, ó. A gente vai colocar ele dentro do nosso... Do nosso Crawl aqui, ó. Na verdade, o... Deixa eu pensar aqui no nosso Redirect. Eu não sei se o... Se o... Se o... Vamos dar uma olhadinha pra ver se o... Pra ver se o... Se o... Se o passaporte... Se o passaporte... Se ele vai permitir que a gente consiga passar esse cara aqui sem ter problema ali no... Beleza. A gente vai conseguir pegar ele aqui no nosso... No nosso Request aqui, né? Vamos dar uma olhadinha ali. Tá? Beleza. A gente vai ter que passar esse cara aqui. E aí, a gente vai ter que abrir o... 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 O nosso login lá, né? Pra gente poder... Aqui nesse momento aqui, ó. A gente não tá passando, tá vendo? O nosso... O nosso Type aqui, mas a gente vai ter que passar o nosso Type aqui, né? O meu nosso Grant Type. O nosso Grant Type. Não precisa passar ele. E aí... O que que eu vou... Como é que eu vou passar ele? Vou dizer que aqui é um Grant Type. E vai ser o Grant Type... E aí, ó... E aí, ó... Ele tá dizendo que... Ele tá dizendo que... O argumento... Passada, tá? O argumento dentro do meu... Dentro da minha rota não foi passado, né? Então, vamos abrir essa rota lá. E a gente vai ter que passar o argumento aqui, ó. Barra... É... Grant Type. Tá? Beleza. Barra Grant Type. Que é um argumento obrigatório. Então, como ele é obrigatório, a gente vai... Vai... Vai ter que passar ele desse jeito. Então, vamos fazer o seguinte aqui também, né? A gente vai ter que rodar o nosso... A gente criou o nosso Clear aqui. Criamos, né? Beleza. Ele vai limpar todo o nosso Cache lá, tá? E aí, aqui, agora... A gente consegue fazer o nosso teste aqui. Beleza. Ele tá reclamando do... Ele tá reclamando do... Do Grant Type aqui, né? No meu Redirect. Eu criei o Grant Type. No meu Redirect. Aí, aqui... Eu tô recebendo ele. Tô certinho, né? Aqui, ele tá dizendo que... A função... O argumento zero passado, né? Ele... Ele aguardava o argumento, mas ele não foi passado. Ele tá reclamando do... 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 Vamos colocar aqui só uma interrogação para poder ver se é isso que ele está falando, que não pode ser um argumento obrigatório. Eu botei certo aqui lá no nosso login, deixa eu dar uma olhada aqui, GrantType, certinho, na rota, GrantType, e eu estou passando o valor de GrantType aqui. Tanto que aqui na minha rota, ele está pegando o valor certinho lá, o authorization code. Authorization code, e aqui ele está dizendo que não está batendo, esse GrantType aí não está batendo. Ah tá, não, eu acho que ele passa, tá, eu acho que o problema é no... O problema, eu acho que é no... deixa eu dar uma olhada aqui... Ah, o problema provavelmente é no... É no... É no... É no... Authorize aqui. Ele não aceita esse cara aqui no nosso query aqui. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Ele não aceita esse cara no nosso query aqui, ó, quer ver? Se eu tirar esse cara, ele vai passar. Espera que não... Vamos ver se ele detalhou aqui melhor... Vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá, a limpaio da nossa aqui também... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Ah tá, vou fazer uma coisa aqui, acho que pode ajudar aqui, pode ser cache aqui, então aqui dentro do nosso, do nosso clear, já tá dando um optimize aqui, já tá rodando um optimize, pessoal, ele não, ele não tá vindo, ele não tá trazendo o que eu coloquei na query lá, no query parameters lá, tá vendo, ele não tá trazendo, se a gente for lá pro final do query parameters, ele não traz o dado que eu coloquei lá, que é o tipo né, ele só traz o state e o code mesmo, ele garante, ele só traz o state e o code mesmo, tá, então aqui a gente não adianta cobrar esse cara aqui, tá, a gente vai ter que fazer de uma outra forma, a gente vai ter que fazer de uma outra forma aqui, a gente não vai conseguir cobrar esse, esse grant type aqui dentro do request, mas já o, esse carinha aqui a gente consegue, tá, a gente vem aqui e pega o validated, então esse carinha aqui, a gente consegue cobrar os dois carinhas ali, o state e o code, tá, beleza, e aí ele vai fazer todo esse cara aqui né, e ele vai retornar um erro se der errado, aqui de vez de retornar um erro eu tava pensando em criar um troll new, tá, criar um troll new aqui, exception, e eu tinha colocado lá mesmo, erro de validação e autorização, pronto, beleza, eita, beleza, vamos injetar esse cara aqui, é um exception puro mesmo, beleza, e é isso que é isso, tá, se ele der um erro aqui ele já cai aqui também, eu acho que é isso, ele vai validar aqui, vai empurrar esse cara pra cá e aqui ele vai mandar esse cara pra cá, vai fazer tudo que tem que fazer aqui, a gente vai separar aqui isso aqui ainda e vai cair naquele mesmo esquema lá nosso né, que é o redirecionamento pra dashbutt, aqui na verdade ele provavelmente ele deu um erro, erro, ele deu algum erro aqui ó, e a gente não, e como ele deu um troll new ali, ele não caiu no fundo, vamos dar uma olhada aqui, provavelmente ele deve ter caído aqui no try catch, bom, não sei, vamos dar uma olhada, define grant type, sim, porque a gente, agora o nosso tipo de grant type né, a gente não conseguiu garantir ele aqui né, e aí aqui ó, ele tá pedindo esse tipo de grant type aqui, deixa eu pensar, o que que a gente pode fazer pra poder... galera, dando uma olhada aqui na documentação, eu entendi porque que a gente tava tentando fazer um callback tá, mas só que por exemplo, o callback pro password, eu não preciso fazer um callback, que o password eu posso fazer, eu posso passar requisição direto tá, eu não preciso fazer, o callback é só por conta da tela de autorização né, que vai lá no servidor, o password ele funciona, é transparente entendeu, então só esse cara aqui, então na verdade só esse cara, o authorization né, cadê, o authorization code que precisa do callback entendeu, só ele, os outros eles funcionam direto tá, então o que que a gente pode fazer aqui ó, esse cara aqui sempre vai ser esse tá, então eu não preciso mais de um, eu não preciso mais de um grant type aqui, tá, vamos tirar isso daqui, lá dentro do nosso serviço, ele sempre vai ser outro jeito, ele vai cair nesse callback aqui tá, e vamos limpar agora, vamos limpar lá, as rotas lá, esse cara aqui também não vai precisar de um grant type mais tá, e lá no login também eu não vou precisar passar esse cara aqui ó, tá bom, e provavelmente eu não vou mais usar o, 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 eu vou deixar ele criado aqui, porque futuramente pode ser que a gente use tá, mas eu não vou mais usar, não tô mais usando ele, tá, porque esse cara aqui vai ser diferente do login, quando a gente clicar no botão que vai fazer o, o formulário aqui tá vendo, tá, esse aqui vai ser o password, entendeu, tá, e esse cara aqui, ele tá funcionando já da maneira que tem que tá funcionando né, vamos limpar essa sessão aqui, vamos fazer um teste, pra poder só testar aqui, pra ver se ele continua funcionando, porque a gente deu uma refaturada né, e vamos também aproveitar e, e, comitar isso aí né, a gente já tem bastante tempo que a gente não cometa, beleza, a gente vai vir aqui, a gente vai botar o nosso usuário e senha, e ele vai fazer, isso aqui já é o, o, a tela do servidor né, o servidor que tá fazendo esse login, e aí eu vou fazer agora o callback pra, de volta pra minha aplicação, cliente, entendeu, esse aqui é um cara, e aí vamos lá, a gente aqui, no giro a gente colocou, é, capturar dados do, do retorno, a gente já fez, e criar a sessão aqui, é, do usuário, é, autorizado, a gente também já fez né, vamos criar uma aqui, refaturar, é, refaturar, é, redirect e callback, porque a gente vai, a gente vai tá, a gente vai trabalhar nesse cara aqui, tá, a gente tá trabalhando nesses caras aqui, então a gente, a gente vai matar essas três, essas três tarefas aqui de uma vez, entendeu, quando a gente terminar, a gente vai tá matando essas três tarefas de uma vez, beleza, e tudo que a gente tá fazendo aqui ó, a gente pode, a gente pode jogar dentro de um card só, tá, vamos fazer o seguinte, vamos jogar logo, é, dentro de um card, cadê, tá, dentro desse card aqui ó, do, do AT3, tá, e a gente junta aqui no AT3, a gente junta os outros dois aqui ó, a gente já, a gente já tinha aprendido como é que faz isso né, a gente junta esses cards pra poder vincular esses cards aqui tá, a gente bota aqui o AT, ou refaturar, ou refaturar, e bota também o, o AT, cadê, ahn, cadê, tinha a outra, não tinha, criar a sessão de usuário, esse cara aqui, beleza, a gente cria esse link aqui, porque quando a gente terminar com esse cara aqui, aí agora aqui o AT, aqui o AT3 ó, a gente pode vir aqui, e a gente tá vendo que a gente tá programando na main aqui ó, a gente vai dar de novo um git stash, stash, vamos criar o nosso, o nosso, a nossa branch, AT3, AT3, vamos criar nossa branch AT3, e vamos dar um git stash, stash apply, beleza, a gente pode vir aqui, adicionar, eu vou usar o meu, meu alias, a gente pode vir aqui e comitar, no momento a gente já conseguiu fazer o retorno do usuário ok, criação de usuário ok, e redirecionamento ok. E redirect para dashboard ok, beleza, então eu estou dentro do meu A3 aqui, tá, e está tudo certinho, eu vou subir esse cara aqui só para a gente não, eu vou ter que dar um push upstream provavelmente, eu vou subir esse cara aqui, que é um cara que a gente vai demorar mais um pouco, porque eu ainda quero fazer outras coisas aqui nele aqui ainda, inclusive aqui ó, aqui no web não, mas aqui, bom aqui está pronto né, esse carinha aqui, só que a gente precisa fazer os nossos dois tipos de grant type né, só que eu ainda quero na refaturação, aqui no quesito refaturar aqui, eu ainda quero melhorar isso aqui ó, por quê? Porque dá para melhorar isso aqui tá, a gente pode criar esse cara aqui ó, dentro de um, dentro de um response, do primeiro response que a gente faz, que é o response de authorization, tá, Então a gente pode vir aqui e criar um private function, na verdade é um private function, authorization, 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 response, e a gente retorna esse cara aqui, beleza, ele vai precisar só da base API e do data, também precisa da base API e do data, tá, beleza, aí se authorization aqui ó, a gente vai colocar no lugar desse carinha aqui, tá, a gente vai dar um diz aqui, e ele vai precisar do base API e do data aqui, tá, beleza, isso é um cara, ó, esse aqui é outro cara, aí ó, nós temos o response user aqui ó, também ó, tá, que a gente pode criar também, que é outro carinha desse daqui, tá, retornar esse cara aqui, e aqui ó, é o user response, tá, e a gente vai precisar do grant type, do base, do grant type e do access type, do access, do access token, né, do access token, né, e aí ó, a gente já tem esse carinha aqui, e a gente pode vir aqui, praticamente, jogar esse carinha aqui, e aqui vai ser o user response, e a gente vai precisar desse carinha aqui, eu posso botar ele até direto aqui, ou simplesmente eu posso passar o response, né, e esse cara eu faço lá, porque eu diminuo o código aqui, né, esse carinha eu faço lá, e eu pego o response daqui, aqui, beleza, então já foi aqui também, e aí eu tenho o meu encrypt, né, que eu vou encriptar o meu usuário, para poder fazer o update do usuário, e aí aqui eu posso fazer o update do usuário também separado, uma funçãozinha separada, né, e aqui eu posso também dar um retorno no update do usuário, eu vou precisar do user response, e do encryptar, que pode ser aqui dentro também, então aqui pode ser o meu user save, e de vez de pegar esse encryptar, e jogar ele aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar esse encryptar, na verdade, até direto aqui, e aqui eu não preciso do meu response, tá, e aqui eu tenho o meu retorno do meu user, né, do meu user save, eu posso vir aqui, user save, o meu user save, ele pede só o meu carinha aqui, aqui, beleza, 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 aqui é o login do meu usuário, aqui é o login do meu, autenticação do meu usuário, function of user, que ele vai fazer o nosso of user aqui, ele recebe só um tipo de usuário, e aí eu recebo, eu tenho que receber um usuário aqui, ele é um void, tá, esse cara aqui, ele retorna um user, esse cara aqui, ele retorna um response, ele retorna um, deixa eu dar uma olhada aqui, ele retorna um promise response, é um response mesmo, ele retorna um response, agora que tipo de response, tem que descobrir que tipo de response, que é o response, esse cara aqui, é o client response, tá, então ele retorna o client response, beleza, esse cara aqui, retorna praticamente a mesma coisa, né, só que ele retorna um, deixa eu ver aqui, mesma coisa, um client response aqui também, tá, e a gente vai fazendo aqui, ó, os nossos, aí aqui, ó, eu tenho um, um alf user, que é um dis, né, na verdade eu não preciso nem, eu não preciso nem, é, fazer isso aqui, porque ele não tá esperando nada, ele na verdade só tá esperando um user, e isso aqui eu posso eliminar até pra uma linha só, beleza, e aí eu faço meu check, e aí eu faço a minha CL aqui, se não, simplesmente eu venho aqui, e rodo meu, meu troll, new, exception, e aí eu pego o meu, pego o meu, ah, ah, meu exception mesmo, ah, erro, 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 all, redirecionar para dashboard, acho que é isso, ainda falta a gente implementar a CL aqui, né, mas eu acho que deu uma limpada bem, bem significativa aqui no código, né, e se a gente voltar aqui, e aí a gente agora precisando fazer nosso teste, né, pra ver se a nossa refaturação deu certinho, eu vou apagar esse cara aqui, beleza, vou voltar nosso carinha aqui, e vou voltar aqui, eu vou sair desse cara, beleza, e vou fazer o meu carinha, vou tentar logar aqui, ele tá do mesmo jeito ali, a gente não perdeu nada, né, então se eu vim aqui, a mesma coisa praticamente, tá, e aí a gente consegue aqui já, a gente fez a refaturação do nosso, do nosso callback, do nosso redirect, a gente criou um serviço para poder separar as coisas aqui, né, então a gente foi separando por camada aqui, ó, cada funçãozinha a gente poderia criar classes, né, para cada coisa, tá, uma classe para poder fazer o retorno do authorization response, uma classe para retornar ao usuário, uma classe para criar ou atualizar o usuário, e assim vai, entendeu, uma classe para autenticar o usuário, para fazer a autenticação do usuário, entendeu, uma classe de verificação e tal, cara, N coisas aqui, tá, depois que eu, que eu, a gente vai criar um item aqui agora, antes de a gente terminar aqui, a gente terminou esses três aqui, tá, então, a gente pode vir aqui, ó, a gente nem colocou para, deixa eu vir aqui, ó, botar aqui para pendente, e depois eu vou botar para concluído, e aí ele vai pedir para eu poder concluir e botar uma resolução aqui, vocês sempre preencham, tá, galera, eu tô fazendo aqui bem, bem rápido aqui, ó, ele deveria passar esses caras aqui também, só que eu não fiz isso aqui, ó, eu não vim aqui, ó, e eu coloquei esses caras aqui para concluído, e eles também vão pedir uma resolução aqui, tá, então, a mesma coisa que eu tô fazendo para todos eles aqui, ó, eu não tô botando resolução, tá, só tô colocando aqui porque vocês entendem mais ou menos o que vocês precisam fazer aqui, né, então, esses caras aqui vai pular para cá, é, porque agora eles estão resolvidos, Beleza, e aí aqui tá ok também, e aí aqui, no meu carinha aqui, ó, eu posso já comentar e emergir, deveria emergir para uma branch roteada, uma branch de develop, né, para poder testar e tudo, só que eu vou emergir para main, porque eu tô colocando tudo na main, tá, isso aqui não é a forma exata de como desenvolver profissionalmente, tá, mas eu tô tentando passar um pouco da base para vocês entenderem aí, tá, então, assim, tanto para o usuário, tanto para o programador iniciante, quanto para o programador mediano, quanto para o programador já experiente, cara, esses vídeos que eu tô fazendo tem ensinamento para os três tipos de programadores, tá, e aí, é claro, é uma troca que a gente faz, né, Beleza, então, o que eu vou fazer aqui agora, é, eu vou criar um card, só para a gente terminar aqui, ó, eu vou criar um card aqui dentro, porque esse card vai ser o card para eu fazer os outros dois tipos de branch, tá, e depois o card para poder fazer o tipo de scope, lembra que a gente vai trabalhar com a série baseada em scope, então, esse card aqui, eu vou criar logo esses cards aqui, ó, trabalhar com o branch, ó, o branch type, né, o branch type, password, tá, ele vai pedir para eu botar uma descrição aqui, e, codar, vou criar outra aqui, ó, codar, o branch type, o branch type, que é o client, credentials, né, credentials, credentials, beleza, e ele vai pedir para eu botar aqui, eu tô botando coisas bem resumidas aqui, tá, e, também, depois, a gente começar a trabalhar com a CL, e aí, é, iniciar, iniciar, é, feature de a CL, a gente vai iniciar e a gente vai avançando aí, né, beleza, então, por, por isso, por hoje, é, por esse vídeo já tá tranquilo, tá, eu vou comentar aqui, e a gente já, na verdade, eu vou dar um GEC aqui, é, finalizado, brain, é, finalizado, feature, feature, beleza, e aí, eu vou dar um push aqui, beleza, e vou voltar para o meu, tá, tá tudo certinho aqui, minha transaction, né, eu tô na minha branch certinho aqui, show, dou um git, beleza, vou voltar agora para a minha main, e vou pegar o meu gitmerge, o meu at3, e vou também dar um push, a partir de agora, já tá na minha main, as minhas modificações, tá, já tá logado aqui, ó, se eu vim aqui tentar logar de novo, ele, ele não tá fazendo, ele não tá deslogando, ah, tá, por que que ele não tá deslogando, a gente vai ter que implementar isso, tá, vocês viram ali que eu tô deslogando do, do, do meu cliente, mas ele permanece logado lá no meu servidor, ó, por quê? Porque eu tô deslogando do meu cliente, né, eu vou ter que pegar a função, fazer um override na função de, de, quando eu deslogo ali, e, e, e fazer uma requisição para minha, para o meu, para o meu servidor lá, para eu também deslogar no meu servidor, entendeu? a gente, mas a gente faz isso mais para frente lá, nós vamos colocá-lo aqui no giro aqui, ó, todo bug, toda feature que a gente identifica dentro do sistema, a gente sempre cria um card, para, para a gente poder fazer aquela feature, tá, então, ao deslogar no cliente, também, também, deslogar no servidor, na, servidor, e aí, ó, como eu tenho aqui, ó, uma, como eu tenho um, 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 um indício aqui, ó, eu posso dar um print para poder saber o que que eu tô falando, tá, então, cria card sempre com as descrições bem, ó, tá aumentando nossos cardzinhos aqui, tá, então, para esse vídeo não ficar muito tenso, valeu, galera, um abraço. Ok, let's go.